A habitação, ações que celebram um ano de intenso trabalho e realizações e projetam uma Campo Grande bem melhor. Para marcar este mês de aniversário, a Prefeitura de Campo Grande, com o apoio da Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Deputados Federais, Senadores e demais instituições parceiras, entrega a nossa capital uma extensa e especial agenda. Serão mais de 200 atividades, fazendo deste mês de agosto, um grande mês de ações por Campo Grande. O Belmar Fidalgo recebeu uma grande revitalização, que proporcionará mais conforto e segurança aos milhares de frequentadores. De ponta a ponta, a Fonso Pena e a Mato Grosso foram iluminadas com LED, economia, segurança e mais beleza à nossa cidade. As obras do Reviva Campo Grande conduzem, a 14 de julho, a uma das maiores transformações de sua história, projetando o comércio a uma nova era de crescimento. Nos bairros, obras importantes saíram do papel, como a revitalização e controle de enchentes da Avenida Ernesto Geisel e a pavimentação no Nova Lima. Vamos inaugurar a nova avenida de acesso ao Parque dos Poderes e lançar as obras de reforma das piscinas do Jacques da Luz e Ayrton Senna. As linhas do transporte coletivo estão recebendo iluminação LED e o serviço de troca de lâmpadas está indo a todas as regiões. A saúde tem conquistas importantes. A inauguração da primeira clínica da família, que vai ampliar a rede preventiva de atendimento e de três novas unidades básicas de saúde da família, nos bairros Azaleia, Vila Cox e Jardim Oliveira. A entrega das primeiras casas do Bom Retiro anuncia o fim de um dos mais crônicos problemas habitacionais da nossa cidade. As próprias famílias constroem as moradias, recebendo qualificação e acompanhamento técnico, salário, cesta básica e o mais importante, dignidade. E comemoramos a marca de 1.600 imóveis regularizados. É segurança jurídica aos moradores e recuperação da capacidade de investimento da EMA. O modelo de readequação da rotatória da Via Parque, implantado nesta gestão, mostrou-se uma solução eficaz. E agora chega a rotatória da Coca-Cola, resolvendo gargalos importantes no trânsito de Campo Grande. E uma nova tecnologia, mais moderna e durável, já foi implantada em mais de 180 cruzamentos. Em agosto, será inaugurada a Escola Municipal do Conjunto Varandas do Campo e os Centros de Educação Infantil do Jardim Centenário e do Jardim Noroeste. Obras que ficaram paradas por vários anos. Nos próximos 30 dias, também celebraremos os sons, cores e sabores de Campo Grande, com o Festival do Sobá, o Circuito Gastronômico da Bom Pastor, a Mostra de Turismo de Campo Grande, show de aniversário da cidade, o tradicional desfile cívico-militar, a Alvorada Festiva e as atividades culturais junto às obras do Reviva Campo Grande. Ações sociais importantes chegam neste mês de aniversário. As alunas da Escola Pública de Balé recebem seus novos uniformes. E a Escola Pública de Futebol ganhará duas novas 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 a todos vocês. Campo Grande 119 anos. Melhor até aqui Bem melhor daqui pra frente